Mais de 600 quilos de maconha foram apreendidos pela DENARC, a Divisão Estadual de Narcóticos, nesta terça-feira. Os policiais receberam denúncias durante a noite e montaram uma operação a fim de abordar um Vectra e um Corolla usados no transporte de drogas. Os veículos foram localizados na Praça de Pedágio de Céu Azul, mas os motoristas conseguiram escapar da abordagem. Horas mais tarde, os carros foram novamente vistos em Cascavel, onde o condutor do Corolla empreendeu fuga e só parou depois de se envolver em um acidente no centro da cidade. Ainda assim, o homem conseguiu fugir a pé. No interior do cargo, foi encontrado entorpecente, que chegou a pesar 631 quilos. Pouco depois, o Vectra, que era usado como batedor, foi apreendido. Os dois homens, que são do interior de São Paulo, foram presos em flagrante e encaminhados à 15ª SDP para responder por tráfico de drogas.